Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eita! Eu sou o Marcelo e ela quebrou o sarcófago. Tinha colocado pra quebrar? Não lembro. Então, o episódio passado foi muito complicado, muito complicado, quase que deu ruim, mas eu acho que eu consegui contornar e eu acho que eu consegui entender melhor como é que funciona a parte das prioridades aqui. E eu perdi meus panos, né? Aí, tá vendo? É muito vacilo, é muita coisa de noob, tá vendo? Eu perdi meus panos tudo aqui, porque eu não tinha colocado alguém para transportar, as coisas estavam ficando no ar livre e eu perdi perdi minhas coisas tudo. A Renny tá dando um trampinho ali, beleza. Eu preciso arrumar um nome para pôr nela, né? Por enquanto eu vou deixar ela com esse nome aí mesmo. Ela limpa? Ela não limpa. Tem alguém para limpar? Ou limpa, mas ela tá com um trabalho mais importante na frente. Vamos acelerar aqui. Consertando? Se ela tá consertando é porque já não tem mais nada para fazer, né? Vamos botar ela para cortar umas árvores, que árvore nunca é demais. Olha lá, tá fazendo o piso lá que faltava. vou perder aqueles panos ali. Vou pegar esses aqui antes que eu perca eles também. Já tá em 3 já, ó, já tá deteriorado já. Caramba, perdi um montão de pano. Vou pegar o combustível. Eu falei que ia aumentar essas hortas aqui. Olha o risco de colapso de novo. Deve ter acabado a catarse dela. e aí pega as coisas. Transporta, transporta para dentro. Perdi um monte de coisa. Não, eu tenho que fazer a comida. Aí. Tá, agora eu tenho... Eu preciso de... Quem precisa de tratamento? Arrô. Ah, eu preciso da cama médica. Verdade, me avisaram sobre isso. Vou colocar aqui a cama médica. E essa aqui também. Vou pegar o trate. E aí, eu preciso de tratamento. Beleza. Só foi dormir de novo. Nossa, como caiu o humor dela. Quanto tempo demora esse negócio para acabar? Nossa, 8.5 dias. Vazão. O cara tem Correte Cadê minha casa? Aqui Pra ele chegar mais perto Bom que elas descansam um pouco mais O cara tem de bom Ele tem oito de minerar Dando um minerador A Rô tem três Ela tem zero O ideal seria fazer esse cara Pegar esse cara como prisioneiro Vou colocar as duas aqui na área de restrição Restrição Perigo Pegar o Rini Cadê o cara? Ficou tudo Ah não É Tá, vem pra cá Faz ele pisar na armadilha Não Que raiva que eu tenho disso Não Faz esse cara desmaiar Atacar corpo a corpo Ops, não acredito Mano Puta, morreu Droga Droga Vai precisar capturar Sem cama Para prisioneiro disponível Hum Essa cama é de casal Puta Deixa eu só capturar ele Ele está incapacitado Eu mudo aquela cama lá Construo essa cama aqui Coloco uma cama normal Ah, eu não acredito Acabou meus túmulos Estou de novo com um boneco só Caramba Versus Cúmulo Tira ele do perigo Tá em choque de dor Excepcional Deve ter minha medicina nele Caramba O cara tá zoado Tá em fúria Ai meu Deu tempo de tirar ele Pelo menos Da Naquela tarde De necessidade Vixe, alimentação E a Rinne morreu Pouco menos Dez da Rinne Caramba Meu Essa fúria dura quanto tempo Preciso comer Pô, mas não era pra esse cara ter me matado Era pra desmaiar Ter desmaiado a Rinne Come Isso, come Por que ela dormiu Por que ela dormiu aqui? Por que ela dormiu aqui? Ah, tá Desmaiado a Rinne Desmaiado a Rinne Desmaiado a Rinne Nossa, meu Tá em catarse De novo A rua não sai da catarse Eterna Cuidado Cuidado Deixa eu ver Tá bom Descanso Abastece a fogueira Faz comida Depois Cortar árvores É muita prioridade Cortar árvore Cortar árvore Cortar árvore Você vai Nossa, só pra pegar Depois Faz a cama Não Não Deixa eu ver Esse aqui Preciso ir como prisioneiro Vou tirar daqui, e agora, o que que eu tiro aí, vou capturar, aí, calma, 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 nossa, ela era boa, desgato de prisioneiro, não tem como, não tem como eu sair daqui, comida eu tenho né, beleza, agora eu tenho bastante comida, vou fazer logo aquele sarcófago, vou comer, e aí eu priorizo o transporte da Rin, vou curar o cara ali. Essa tarde dura mais quanto tempo? O que ela tá fazendo? Dormindo? De novo? Beleza, vamos lá. Um gerente da Biosfera está te chamando, ele está sendo perseguido pelos foras da lei de amalgamação de Omé Boeste, acho que é meu pior inimigo, ele importa por sua segurança e oferece para se juntar à colônia, ele diz ter 51 anos de idade, esteja avisado, se você aceitar, você terá que lutar contra os foras da lei, o grupo deles é composto por um vereador, podia ser deputado, podia ser ministro, podia ser o que for, estou precisando, vamos ver o que ele tem de bom. Opa! Beleza, ele é incapaz de várias coisas, mas por outro lado ele é muito bom em minerar, plantar, animais, show de bola, gostei dele. Gostei do Ali. E o Ali vai ser, é claro, né? Tem mais, vai ser o William, né mano? Vai ser o marido dela. William, amado. Espero que... vamos shipar esse casal aí. É... Preciso de uma arma, né? Onde ele está indo? Não, já começou errado já. Trabalho. Eu não vi qual que era os... Ele é subterrâneo, então ele gosta de escavar mesmo. William respira fundo o tempo todo e sua constantemente. As pessoas já são isso assustador. Ih, vai dar ruim, hein William? William recebe uma adrenalina ao machucar as pessoas e nunca se importa com a visão de sangue ou morte. Ele é duas vezes mais propenso a iniciar uma briga social. É, ele é bom de socializar. Tá. É... Antes de mais nada, William. Você vai pegar essa arma aqui. Vou acertar aqui a parte do trabalho. Diversão aqui. Dois de diversão aqui. A Rô tá dormindo. Mas nem era pra tá. Show. Ele... Ele tem um zero de atirar. Cadê o cara que tá vindo atrás? Pô, já tá aqui já. Aí não, né? Aí dá muito ruim. Ah, mano. Que ódio que eu tenho disso, cara. O cara tá armado. Putz, mano. Ele tá com um colete. Aí, boa. Fizou na armadilha o manézão. Resgataram o William. Esse manézão aqui morreu. Ela tá indo curar ele já. Cura seu marido aí. E nem é seu marido ainda. Vai ser a cama do William, então. Acabou minha medicina. 81%. Aí eu precisava de uns... Cadê? Como é que tá a diversão? Eu tô todo enrolado aqui no controle. Beleza. Ganhar um pouquinho mais de diversão. Que horas são? 4 da tarde. Tem comida. Visitando o túmulo. Também tem essa. Ó, visitar o túmulo. Enche rápido, hein? Realizar o trabalho. Desvestir essa roupa aqui. E priorizar o transporte. Excelente o chapéu dele. Doenças graves. Tá. Fazer o que, mano? Vai morrer. Ei, William. Mal chegou e já... Chegou fazendo caquinha. Pode se curar. Trabalho. Ele é um bom médico. Ele é muito bom de medicina. Quer dizer, ele tem 3 pontos, mas ele aprende muito rápido. Reconstrução também no máximo. Mineração. Põe um também. Vigilância. Ele que vai cuidar do preso. Então a Rô... Deixa assim. Sem cuidar do preso. Será que tá a Rô aqui de necessidade? Tá. Tá na hora da Rô começar a trabalhar, né? Ela já tá... Aí. Ela já aprendeu já o caminho da diversão. Meu prisioneiro. Social, prisioneiro. Reduzir a resistência. Vou poupar a usar a minha melhor medicina. Por que que eu coloquei pra melhor medicina? Que que ele era bom mesmo? Minerar. Eu não preciso dele mais. O William aqui, eu não preciso mais dele. Tá precisando de escape. Ah, inimigo. Deixa eu morrer. Dá muito trabalho. Espera aí. Vamos ver. Psicopata, ciumento... Ah, não. Morre aí. É... Abastece essa fogueira. Essa fogueira. Essa fogueira. Descolapso. Grave. Doença grave. Ah, é ele. Qual que é a doença? Desnutrição? Não. Ô, William. Ajuda aí, mano. Qual os trabalhos que você faz? Até que você não faz aqui e limpar, né? Também. Tá bom. Você constrói. Não transporta. A Rô gosta muito de fazer isso porque ela tá fazendo isso. Troca uma ideia. Chega junto. Chega junto. Eu coloquei para minerar. Tá bom. Vamos pegar a componente, então. Será que ele gosta de minerar? Vai tirar rapidinho ali. Isso. Humor baixo. Opinião baixa. Não baixou quase nada. Você tava priorizado no transporte, né? A coisa que o cultivo tá em 1, né? Um pouco o cultivo em 2. E aí ela transporta primeiro. E a cozinha... 1. 1. Começar a fazer eletricidade. Uff, que alívio. Um calmante psíquico. Feminino. Tá precisando. Um bom de pano aí pra fazer umas roupas. Ahn... É isso. Plastiaço. Lembrava que eu tinha peito isso aí. Lembrava que eu tinha peito isso aí. Previsar o tratamento dela. Aê, boa. Aê, boa. Aê, viajantes. Cadê eles? Uff. Cadê eles? Cadê eles? Não tem nada para vender? 93%, estão passando só. Ah, não acredito, ela estava tão bem, mano. Não pode priorizar. Cerra o cara lá. Ah, tá. Ela estava tão bem do nada, deu umas recaídas. Fechar. O cara nunca vai vir para o meu lado, gastando comida de bobeira. Lá em comida, várias alpacas aqui. Tá, eu vou fazer mais um cômodo aqui. Vou construir isso aqui, que está me atrapalhando. Eu preciso de madeira. Quase pronto. A piscina está quase pronta. Gastando comida com esse cara, eu não vou matar ele, senão vai cair muito o mordo. Soltar. Fica quieto. Vazão. Todo mundo tem arma nessa bagaça agora. Ô, meu bicho não. O William está com o quê? Com a mão livre. E para a gente pingar e dar lá, William? Esse cara tem quanto de atirar? Espera aí. Deixa eu ver primeiro. Zero. Beleza. Toma. Dá esse oitão aí, mano. Toma. Para o Oeste, caboclo. Vou até tirar uma foto. Vou até tirar uma foto. Pronto. Ah, eu não acredito que o cara me acertou um tiro. O cara tem zero, mano. Que sacanagem. Pega essa arma dele. Que droga, mano. Tem o bônus por soltar o preso. Olha, menos 30 para menos 18. Tem o bônus por soltar o preso. Feio de diversão. Interior espaçoso. Calmante psica. Ela está com calmante ainda. Beleza. Bom, tiro de graça, né? Nossa, ela está com muito debuff. Muito debuff mesmo. É um amor, hein? Você viu? Levantou para dar comida para ele. Sentindo um clima. Resgatou mais 15. Insultado. Opinião de Ro sobre mim. Menos 21. É. A Ro não gostou muito dele, não. Opinião de Willian sobre mim. Mais 8. Ai, a respiração assustadora dele. Ela no chico não gostou muito, não. Da cafungada dele. De comida. Madeira. Olha que está esse milho. Só para colher já as coisas tudo. Willian pode colher. Cultivo. Cultivo. Ah, o Willian também cultivo. Eu tinha esquecido. Pô, está dormindo demais, né? Aumentar essas plantações. Para aumentar faz um tempão. Capivara. Aonde está essa capivara? Para começar. Está aqui. Toda armadilha já se lascou, né? Já morre em 8 horas. Morreu. Espera aí. É. Expandir zona. Expandir zona. É aqui. Expandir zona. Expandir zona. Expandir zona. Estão rolando. Não tem pão para fazer isso. Mas também não dava tempo. Um fogãozinho melhor, né? Precisou. Agora que vai ser a cama da rua, então. Não, deixa ele ir para o prisioneiro, meu. A rua está bem aqui. Ela está relaxando socialmente. Interrupção solar, ok. Casuar feminino. O que esse bicho me dá? Ovo. O William Amado se curou. Casal não vai rolar não, hein? É. Vou bater esse bicho. Descanso. Alimentação. Tem comida. Eu preciso. Eu preciso conseguir sair do lugar no jogo. Agora eu comecei a expandir um pouquinho. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu acho que as coisas estão começando a entrar no eixo. Apesar do William ter entrado meio mal aí, mas... Começando a entrar no eixo. Estou esperando os comerciantes aqui para ver se eu consigo comprar algo que me ajude. Mas está difícil, viu? O Randy mandou no começo lá duas caravanas. E agora está miguelando. Beleza. A gente se vê no próximo episódio, então. Valeu e... Falou. Olha lá os dois que bonitinho. Comendo um do lado do outro. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho